Boa tarde família Canção Nova, boa tarde você que nos acompanha através da TV Canção Nova ou do CN Plus, você que nos acompanha ao vivo agora nesta tarde de terça-feira, neste dia ensolarado aqui em Cachoeira Paulista e nós que aqui em Cachoeira Paulista esperamos a chuva, eu espero que ela esteja aí na sua cidade, nós que estamos pedindo, Deus manda a chuva para nós, que a sua tarde seja simplesmente abençoada, agraciada, cheia de uma chuva de graças muito especial, cheia da misericórdia de Deus, nós estamos aqui para com você clamar e suplicar e declarar, Jesus eu confio em vós, também a você que nos acompanha nesta reprise, você que acompanha de novo esse programa, não é de novo, é atual para você, porque a graça do Senhor é sempre atual, que Deus te abençoe. Padre Alex, boa tarde, bem-vindo, sua benção. Deus abençoe, boa tarde Flávia, alegria estarmos juntos mais uma vez, rezando o texto da misericórdia, com o povo maravilhoso que está em casa e também esse povo maravilhoso que está aqui no santuário, boa tarde povo de Deus, boa tarde, que bênção, uma alegria, vi que tem gente aqui que estava ali também hoje de manhã, sorrindo no Amor Vencerá, rezamos juntos e que bom rezarmos agora também no texto da misericórdia. Porque nós temos os peregrinos que passam pela Canção Nova também nesta semana, onde nós estamos preparando para a festa Nossa Senhora Aparecida, o povo vai para a Aparecida, passa aqui na Canção Nova e é muito bom saber que vocês também dão um pulinho na casa da mãe e vêm aqui na casa do pai. Sim. O pai das misericórdias. Isso mesmo, viver também esse grande encontro de evangelização. Sim. Aqui na Canção Nova, neste final de semana, Cura e Libertação. A partir de quinta-feira. Isso mesmo, então vai ser um grande acampamento, você pode acompanhar em casa aqueles que não podem vir aqui, mas os que podem, faça o favor, né? Venha participar aqui também, porque é um momento de muita graça, de libertação do corpo, da alma, aprender também a como vencer as ciladas do inimigo. E mais do que isso, a nos unirmos a Deus, que é a nossa maior fortaleza. Esse final de semana é histórico na Canção Nova, porque ele mais uma vez marca este acampamento que acontece sempre no final do ano, o grande acampamento de Cura e Libertação. Para ele ser grande, nós esperamos por você, como o Padre foi nos motivando aqui. Então vem para a Canção Nova, vem viver conosco. Vem a Aparecida, vem na Canção Nova. Nós estamos te esperando também. E aqui nós vamos agora começar a trazer as nossas intenções, intenções preciosas, presenças muito preciosas também aqui no nosso meio. Eu quero começar, gente, parabenizando a nossa querida Giselda Gato Boi. Ela é de São Paulo, capital, e ela celebra hoje 98 anos. Dá uma salva de palmas para a dona Giselda. Ela disse, sabe, padre, que ela veio a Canção Nova lá no comecinho. Aí eu falei, agora mudou, né? Ela falou, mudou bastante. Ela ama a Canção Nova. Ela é uma italiana que está no Brasil há mais de 40 anos. Brasileira também agora, né, dona Giselda? Que Deus abençoe. Parabéns, viu? A sua vida é um dom maravilhoso. Temos também aqui, padre, a intenção pelo aniversário de 40 anos de matrimônio do Antônio, Jorge, e da Elizabeth, que também estão presentes aqui no santuário. Parabéns. Uma salva de palmas, gente, para esse casal lindo. 40 anos, pedem a Jesus. Por todas as pessoas que também pedem oração. E ele diz assim, a nossa cidade tem muitas pessoas que rezam o texto. Nós mandamos as figurinhas uns para os outros e ficamos todos ligadinhos. Eles são de Cocal do Sul, Santa Catarina. Vocês ficam, então, está na hora do texto, está na hora do texto. Você que está em casa, mandem mensagem para alguém. Está na hora do texto. Vamos rezar com a Flavinha e o padre Alex neste momento. Temos intenções também, padre? Temos, sim. Eu quero, antes até, falar o número do diário, 697. É o que nós vamos meditar hoje. Então, você já pode separar aí. De forma especial, todas as terças-feiras nós temos um aceno particular para rezar pelos enfermos. Então, sempre lembramos daqueles que sofrem, aqueles que estão nos hospitais. Talvez alguém aqui, ou quem está acompanhando, já rezou conosco no hospital. E nós escutamos muitos testemunhos das pessoas que rezam. Acamadas. Acamadas. E são, realmente, essas orações, esses momentos de muita consolação para essas pessoas. Então, por isso a gente sempre reza e intercede por vocês. Então, pedido de oração aqui pelos jovens com muita depressão e ansiedade. A Rafaela, Maria e Isabela pedem. A intercessão também pela Adriane de Fátima Ribeiro. E também pedindo a proteção para a sua família. A Maria, a José, a Ivânia e a Liliane e a Larissa. Então, coloco aqui na gota da misericórdia. Eu trago também aqui um pedido de oração por toda a família da Raimunda. Raimunda Cândido Oliveira, lá do Rio Grande do Norte. Que diz que além do texto da misericórdia, acompanha muito Sorrindo para a Vida. E mandou a sua doação aqui para ajudar a Canção Nova. Mandou um dinheirinho e mandou umas joias para contribuir com a nossa missão. Deus lhe pague. Você que representa tantos outros sócios evangelizadores, benfeitores, que nos ajudam na missão. Vou deixar aqui. Em seguida, a gente leva ali para a Secretaria a sua doação. Também ainda, Flávia, pedido de oração pela recuperação da saúde de Emanuel José, da cidade de Paracatu, Minas Gerais. Pela alma de José Carlos, dois meses de falecimento. E Raquel e, acho que é marido Antônio, né? Agradecimento pelo exame do nódulo da tireoide. E acompanha o texto da misericórdia todos os dias. Colocamos aqui na gota da misericórdia. Padre, na gota da misericórdia também, eu quero colocar aqui o Samuelzinho, que é filho de uma colaboradora nossa, né? Filho da Esté e do Maicon. É um bebezinho que se encontra num estado bem delicado. E eu, junto com estes pais, eu convido para que nós rezemos. Para que o Samuelzinho seja e receba o milagre, Jesus misericordioso. Que a vontade de Deus se estabeleça na vida desta família, na vida do Samuelzinho. Também aqui, gente, meu nome, sou de alguma coisa, Anópolis. Meu nome é Maria e eu peço pela cura da minha lactose. Coloco diante de Jesus esta intenção. Sou de Alpinópolis, Minas Gerais, é isso mesmo? Estão presentes aqui? Que linda, é aquela fofinha ali. Pede a Jesus por você, viu, linda? Deus te abençoe. Também nós rezamos pela Valete Marinho, ministra da Eucaristia do Santuário do Pai das Misericórdias. Que está em tratamento contra o câncer. Hoje, às três e meia da tarde, ela vai realizar uma citilografia óssea em São José dos Campos. Nós pedimos oração por ela. Confiantes em Jesus misericordioso, hoje de forma especial. Neste dia em que é também este clamor especial pelos enfermos. Nós colocamos a nossa querida Valete, que é colaboradora nossa. Também nós rezamos pelo bom êxito da cirurgia do Senhor José. Pai da missionária Aline Calef. Oh, Jesus tem misericórdia do Senhor José. Oração também pela situação financeira ao alugar o imóvel da empresa do pai dela. Toda situação não se remete a quem. Mas nós suplicamos aqui o pedido do Senhor José Aurélio. Ao Pai das Misericórdias também pela cura do Clóvis Tonice. Que se encontre em estado muito grave. Que Jesus tenha misericórdia. A Lucimara também está conosco aqui. É de Guarujá. 55 anos? Cadê? Está presente? Parabéns! Deus te abençoe. Que linda! Também a Lúcia, que é de Belo Horizonte. Está assistindo de casa. Lúcia, que bom. Bem-vindo. Todos na gota da divina misericórdia. Esta é a hora da misericórdia. E nesta hora nós vamos ouvir o que Jesus quer falar conosco. Através da experiência de Santa Faustina. Que foi ali quase que obrigada a colocar, né padre? As suas experiências com Jesus em livro. Porque ela não queria. E é próprio do santo. O santo ele quer o escondimento. O santo ele não quer as honras. Mas que bom que ela obedeceu. E hoje nós podemos ouvir o que Jesus quer falar comigo e com você. Através do diário de Santa Faustina. Preste atenção. Então nós colocamos as nossas intenções. As intenções que chegaram aqui. E quais são as suas? O que você quer colocar agora? São três horas. A palavra de Deus diz. Por suas chagas nós fomos curados. Então pelas chagas de Cristo. Nós queremos colocar, na verdade, nas chagas deles, as nossas. E hoje Santa Faustina vai falar de uma realidade. E hoje a gente rezando pelos enfermos. Que ela experimentou também um medo da morte. Uma experiência. Mas que não parou nisso. Então quantas pessoas também vivem esse momento agora. Nós queremos colocar a sua experiência. O que você vive hoje. Aqui. No coração de Jesus. Ou talvez até o medo da morte de um parente próximo. Diz assim Santa Faustina no número 697. Jesus. Vós sabeis que amo o sofrimento e desejo esgotar o cálice dos sofrimentos até a última gota. E no entanto, a minha natureza se sentiu um leve tremor e medo. Mas logo a minha confiança na infinita misericórdia de Deus despertou com toda a sua força. E tudo teve que ceder a ela. Como a sombra ao raio do sol. Ó Jesus. Como é grande a vossa bondade. Essa vossa infinita bondade que eu bem conheço. Permite-me enfrentar corajosamente a própria morte. Tenho certeza de que nada me acontecerá sem a vossa permissão. Desejo glorificar a vossa infinita misericórdia na vida. Na hora da morte. Na ressurreição. E por toda a eternidade. Meu Jesus. Minha força. Minha paz. Meu descanso. Nos vossos raios de misericórdia mergulha minha alma todos os dias. Não há um só momento na minha vida em que não experimente a vossa misericórdia, ó Deus. Com nada mais conto em toda a minha vida, senão com a vossa infinita misericórdia, Senhor. Ela é a estrela que me conduz na minha vida. Minha alma está repleta da misericórdia de Deus. Veja. Santa Faustina aqui. A gente poderia até dizer assim, na sua via sacra. Como Jesus, na sua via sacra. Como nós vemos nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Ela diz que passa aqui. Ao pensar na morte. Porque até o número anterior, não li porque ia ficar muito longo. Ela vive uma experiência também de nem conseguir se mexer direito. E achava que era morte. E ela diz, ela até termina dizendo assim, ó. Pensei que se após tais sofrimentos não ocorria a morte, quão grandes deviam ser os sofrimentos da morte. Ela diz, o sofrimento que ela passou. Não foi a morte, ela diz, como deve ser o sofrimento. Ela passou por isso. E diz que sentiu um leve tremor e medo. Porém, como Jesus no Horto das Oliveiras. Que também soou sangue diante, claro. Ele era muito mais do que a morte. Nosso Senhor estava carregando o peso do mundo. O peso dos nossos pecados. Todo desassossego. Clamor. Medo. Angústia. Tudo que o pecado causou na humanidade. Nosso Senhor estava carregando. E tendo sua alma como que esmagada também por isso. Então, Nosso Senhor passa por esse sofrimento. E Santa Faustina aqui também passando. Mas tanto ela quanto ele, ou ele quanto ela, não param no sofrimento. E ela começa a dizer, mas logo a minha confiança na infinita misericórdia despertou com toda a sua força. E tudo teve que ceder a ela como a sombra ao raio do sol. Em comparação, a sombra e quando o sol está despontando, a sombra tem que ceder. Assim o medo e também o tremor cedem diante da confiança na divina misericórdia. Então, ao ler isso aqui, eu pensava muito nas pessoas que sofrem, estão recebendo hoje, ou algum tempo, algum diagnóstico difícil, duro. E que diante de si, ela diz até aqui que ela também enfrentou a morte. Diante de si você vê a morte. Nós queremos rezar nesta tarde que este raio de luz, do sol, da confiança na infinita misericórdia, chegue até você. Até me impressiona aqui, lendo, porque nesse simples trecho aqui, não sei quantas vezes Souta Faustina fala infinita bondade, vossa bondade, infinita misericórdia. Várias vezes aqui ela vai dizendo isso. Conto com vossa infinita misericórdia. Minha alma está repleta da misericórdia de Deus. Ela foi se deixando invadir por esse sol da confiança na misericórdia de Deus. Deus, que não permite que nada nos aconteça, se não segundo a sua vontade e bondade. A bondade de Deus. Então, nós nos unimos, então, a você agora, em oração, que o Senhor também lhe sustente. Sustente também os familiares, quantas pessoas estão ao lado de quem sofre, cuidando, velando, dia e noite. Deus sustente. Deus também dê a graça de termos todos nós um coração cheio da sua misericórdia. E saltou o meu coração, aos meus olhos, essa frase que Faustina diz. Com nada mais conto em toda a minha vida, se não com a vossa infinita misericórdia. Nós podemos confiar, meus irmãos. Nós podemos crer, porque a misericórdia é a estrela que conduz a nossa história. E é assim, com este coração movido, motivado, a confiar na divina misericórdia, que nós vamos rezar o nosso texto. E sabe, Padre, o Senhor falou, e me veio ao coração também muito forte, dando ênfase a você que é cuidador de um enfermo. A você que está no hospital acompanhando esta pessoa. As mães que têm, mães e pais, né? Homens, mulheres, mães e pais que têm filhos especiais. Mas até mesmo você é mãe que foi abandonada sozinha com esse filho especial. Você que tem uma criança que sabe do diagnóstico dela e você nem pode falar direito da realidade. Nós colocamos você para que o Senhor te fortaleça também. Porque muitas vezes o enfermo pode ficar ali prostrado, ruim. Mas quem está acompanhando tem que ser aquele que não, vai dar certo. Mas cansa. Chorar escondido. Chorar escondido. Chorar no chuveiro, sair com o olho vermelho e falar que é sabão. Quantas mães já não fizeram isso? Quantas vezes você já não fez isso? E Jesus agora quer fortalecer a você que passa pela enfermidade. Mas a você que também cuida de um enfermo. E que está muito cansado. É Jesus que te toma agora nos braços. E aqui nós vamos ficar de pé. Nós estamos também nessa semana, a pedido do Papa Francisco. Numa intenção muito forte que é rezando pela paz mundial. Infelizmente a cada dia nós temos notícias mais dramáticas. Da guerra, das realidades que lá no Oriente Médio. Acontecem. E nós podemos e devemos interceder. Que seja uma intenção comunitária nossa. Uma intenção comum pelos nossos irmãos que nós nem conhecemos. Uma obra de misericórdia. E assim nós estamos unidos. Cada um está com a sua arma aí? Levanta aí. Olha que bonito. A arma, o lencinho. O meu também está aqui. Deixa eu pegar meu lencinho. Quem não tem, adquira o seu lencinho. Tá bom? O Papa está com o texto da misericórdia também, colorido. Lá na loja Canção Nova nós temos esses modelos também. Para você ter. As pessoas perguntaram, por que é colorido? Porque é da misericórdia. E você vai ser o propagador também. Sangue e água. É o texto que nós também rezamos com essa devoção à misericórdia. Unidos nós estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tende misericórdia de nós Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aqueles objetos de devoção que você ainda não apresentou para ser abençoado, pode apresentar nesta hora. Água, sal, imagens, textos e tudo mais. Dedicado à espiritualidade, ao amor a Deus. O Senhor possa santificar, possam usar estes objetos como instrumentos de graça e de aproximação com o Senhor. Mas de forma especial, pedindo esta bênção sobre cada um de vós. E os enfermos, os agonizantes desta hora. Aqueles que vivem este enfrentamento, o medo da morte. O Senhor, aquele que venceu a morte, esteja ao seu lado. Faça também o raio da confiança surgir no seu coração. O Senhor te sustente, esteja ao teu lado e está a te proteger, a segurar em sua mão. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus. Eu confio em vós. Jesus. Eu confio em vós. Bem forte. Jesus. Eu confio em vós. Amém. Vamos nos assentar para conhecermos aqueles que são os testemunhos. Porque a palavra diz, pedi e recebereis. Batei e a porta vos será aberta. Então esse Jesus que eu e você agora clamamos, pedimos, Ele está agora do céu. Derramando graça, sangue e água sobre as nossas intenções. Sobre aquilo que são os nossos clamores. E a você que aqui está, graças especiais são derramadas neste lugar. O santuário do Pai das misericórdias. Deixe-se amar por Deus neste lugar. É o Pai que te acolhe. Assim, como você chegou, é assim que o Pai te acolhe. E te convida a viver com Ele, na casa dEle, como este Filho tão amado. O primeiro testemunho é da Lucimara Ilda. Ela é do Guarujá, São Paulo. Ela mora no Guarujá. E o testemunho dela diz assim. No dia 30 de dezembro de 2022, após um dia conturbado de serviço, em nossa cozinha da roticeira, acredito que é o negócio deles, tinha muitas encomendas para finalizar para o ano novo. Por volta das 22 horas, uma panela de água fervendo virou sob minhas pernas. Corri para o chuveiro de água fria, suplicando Jesus que Ele tirasse aquela dor. E ela começou a aclamar o Espírito Santo, aclamar a graça de Deus. E ali ela sentiu Deus agindo. Ela sentiu Jesus ao seu lado. E ela diz, e como um milagre minha dor parou e eu consegui terminar as minhas encomendas. Hoje eu tenho em minhas pernas a marca da queimadura. Mas eu vejo como a marca da misericórdia de Jesus por mim. Por isso, eu não me canso de dizer, Jesus, eu confio em vós. Que beleza, né? Que lindo, né padre? Um milagre imediato. Pode ver a marca na nossa história também, né? A gente pode ver a marca de um sofrimento ou a marca da presença de Deus na nossa vida. Eu trago aqui também o testemunho da Luísa Helena. Ela esteve aqui semana passada, acho que foi ao sábado, deixou aqui o seu testemunho. E trago aqui também. Ela diz assim, meu nome é Luísa Helena, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu dou o seu testemunho. Ela diz, olha, em setembro de 2023, fui diagnosticada com câncer de endométrio. Exames, duas cirurgias, 25 sessões de radioterapia. É como se entrasse no túnel escuro com uma luz no final. No tempo de Deus e com muita fé e orações, cheguei ao final do túnel curada. Exames de setembro de 2024, todos excelentes. Minha fé e as orações, o apoio da família e os amigos foram fundamentais no caminho da cura. Agradeço e louvo a Deus, Nossa Senhora e Jesus misericordioso pela minha cura. Diz que reza todos os dias o texto da misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Ela esteve aqui com membros da sua família também, sábado a gente pôde se encontrar aqui. Ela deixou o testemunho. Que lindo, padre. O outro testemunho que nós temos aqui, toca o coração das mulheres. Porque a Júlia, que é de Minas Gerais, ela tinha uma filha que tinha o sonho, era louca para ter filhos. E ela não conseguia. E o que ela fez, ela convidou a filha para rezar o texto da misericórdia junto com ela. E ela testemunha dizendo que hoje, elas estão com a maior graça, que é a Maria Júlia, que faz dois aninhos. Vamos dar uma salva de palmas, gente? Estão ali. Para Jesus misericordioso. Está ali. Cadê? A Maria Júlia está aí? Está aí. Ah, que linda! É filha da Divina Misericórdia. Que fofa! Ela não está entendendo nada, padre, mas você é, viu, linda? Pode aplaudir. Que fofa! Que bênção. Trago ainda também o testemunho. Aqui, cadê o nome dela? Aqui eu li Maria de Lourdes, de Santo André. Ela passou por aqui, ela disse que passou aqui na Canção Nova. Diz que veio com sua filha Márcia e a filha Regiane. A Regiane sempre teve um problema no seu organismo, um problema de saúde, que ela não conseguia eliminar o fósforo. E por esse motivo, ela tem partes do corpo calcificadas. Demoraram muito tempo para chegar nesse diagnóstico. E diz assim, até que ela calcificou a coxa, a coxa esquerda. Fiz a cirurgia para a retirada daquele tumor que pesou 3 quilos, 3 quilogramas. Quando terminou a cirurgia, o médico me chamou para falar comigo e deixou bem claro para mim que ela não iria andar mais. E respondi para ele que tinha muita fé, tem muita fé em Deus que ela vai andar. E para a glória de Deus, andou normalmente. Já tirou mais dois. E a cada quatro anos, ela tirava um. Hoje faz quase cinco anos que não teve mais nenhum com a graça de Deus. E ainda faz acompanhamento. Ela diz assim uma coisa interessante, ela diz que o médico, toda vez que ela vai ao consultório, ele faz ela andar só para ele a ver andando. Pois ele tinha certeza que ela não andaria mais. Que lindo. Então, manda um abraço para a família Canção Nova e termina dizendo esse refrão. Jesus, eu confio em vós. E olha, padre, tudo isso acontece porque nós temos os nossos sócios evangelizadores. São 22% do projeto da Emi Almas, eu vou dar isso aqui para o senhor. Olha aqui, cuidado que ele está abertinho aqui, está no ponto de contar. Cheio de moedinha. Foi uma contribuição que chegou. Contribuição da Ana Clara, para manutenção das obras na Canção Nova. Que lindo, gente. Sacode aí, padre. Olha o barulhinho. Olha aí, gente, a Canção Nova é feita assim, de doações, de moedas. Que lindo. Faz também um generoso em casa e quando vier, traz para nós. Olha, temos aqui também a doação de um ouro de uma querida que está aqui. Cadê ela? Ali, muitíssimo obrigada, gente, para ajudar a Canção Nova. Obrigado, Deus abençoe. Doação de pano de prato. Se você vem para a Canção Nova esse final de semana, traga artesanato. Traga doação para o bazar. As donas de casa, como eu digo, pano de prato é sempre bem-vindo na nossa vida. E nos ajuda, gente. É assim que a Canção Nova é mantida. E ela diz assim, padre, ó. Meu nome é Tiolínia Almeida. Tenho 91 anos. E costuro paninhos de prato para vender. Assisto o texto todos os dias. E quando passei o Natal internado, depois que eu quebrei o meu braço. Eu pedi muito a Deus para me curar e prometi que se isso acontecesse, os primeiros paninhos de prato que eu fizesse, eu ia mandar para a Canção Nova. Com a graça de Deus, eu voltei a costurar e envio esses paninhos para testemunhar a graça de Deus em minha vida. Olha aí, gente. Os paninhos de prato da graça de Deus, o testemunho da graça de Deus. Que lindo, né, padre? Que beleza. Bendito seja Deus. E a senhora é um artista, hein? Com 91 anos, parabéns pela sua dedicação e doação. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo você que nos ajude. E nós estamos com uma campanha que é esperanosenhor.cancionova.com Você acessando esse site, você vai conhecer essa campanha desses últimos três meses. Outubro, novembro e dezembro. Você pode nos ajudar com algo a mais e ganhar brindes na sua casa. Acesse lá, esperanosenhor.cancionova.com Padre, muito obrigada. Até amanhã. Alegria estarmos juntos mais uma vez. Amanhã novamente, aí dez para as três mais ou menos. Estaremos aqui. A gente está aqui iniciando, colocando as nossas intenções para viver esse momento, esta hora da misericórdia. Vamos terminar com o nosso Viva Jesus? Viva Jesus! Viva! 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 Viva!